como fazer um super gotejador caseiro é isso aí olá amigos do canal agora em casa sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal agradecemos a deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês compartilhando conhecimento com os nossos amigos se você é novo aqui no canal agora em casa aproveite antes de começar essa vídeo aula clique em inscrever-se só assim você vai poder ativar as notificações clicando no sininho para receber avisos de novos vídeos e no final dessa vídeo aula deixa seu comentário e deixe um like se você gostou do vídeo tá ok pessoal é um cortejador parecido que eu fiz algum tempo atrás só que ele é bem mais eficiente eu tenho essas como usar essas peças aqui o reciclado de luz em casa eu nesse exemplo usando uma garrafa pet de um litro esse aqui de um litro você pode usar de dois litros de três litros com isso autonomia do seu cortejador vai ser muito maior quanto maior o reservatório maior a sua autonomia maior por maior por maior tempo o seu sistema de contagiamento vai funcionar e assim você vai poder proteger suas plantas da falta de água quando você for viajar quando você estiver ausente ou mesmo em períodos de longa estiagem você pode criar vários desses cortejadores e espalhar assim na sua horta ou no seu jardim ou nas suas plantas tá ok automatizando a irrigação das suas plantas sem precisar toda hora ficar irrigando então pessoal uma garrafa pet vou usar essa garrafa de um litro vou usar uma mangueira plástica transparente ou pode ser qualquer outro tipo de mangueira outras das frente vou mostrar para vocês como é que como é que eu tô fazendo um cordão ele é trançado e ele a espessura dele é um pouco menor do que da mangueira certo eu não ele não entra folgado mas também não entra justo ele se encaixa perfeitamente aqui na mangueira e um pedaço de arame a gente poder atravessar o cordão pela mangueira ok vamos então começar nossa vídeo aula primeira coisa vou fazer um furo aqui ó na tampinha esse furo eu fiz o suficiente com a mangueira atravessar a tampinha se você quiser pode fazer uma tampinha fechada e fazer um furo aqui ó nessas bordas superiores da garrafa pode fazer também isso você vai testar quando você for fazer seu gotejador vai fazer testes e ver como é que você vai achar melhor tá feito o furo por enquanto a parte da garrafa é isso deixa eu achar aqui do lado a mangueira e o cordão agora passar o cordão por dentro da mangueira mas como a gente vai fazer isso a gente vai usar o arame vou pegar o arame um pouco mais comprido do que a mangueira nós vamos atravessá lo vamos fazer uma você de um alicate ou dobrar a ponta fazer um gancho e vamos prender a ponta do barbante aqui ó dobrar o barbante aqui e apertar aqui o gancho demora é só travar olha ali pessoal tá firme agora basta eu vir aqui na outra ponta e puxar ó vou começar a puxar ó ó ó tô trazendo o cordão tô trazendo a teto puxando o arame até a outra ponta aqui o cordão esqueci de falar ele pode ser do mesmo comprimento da mangueira ou um pouquinho superior um pouquinho mais comprido ó até que a ponta eu não quero passar muito pessoal observe ó deu certinho mas é sobre eu ia cortar eu vou usar essa ponta aqui ó que ficou dentro da garrafa e essa outra ponta aqui pra fora da por aqui vai entrar água e por aqui vai sair aqui vai ser o botejamento olha só olha o comprimento eu não sei ter o comprimento porque na verdade cada caso é um carro né conforme a garrafa forma que você for usar mas importante que atentem agora antes de vocês escolherem a mangueira e cortarem né para evitar desperdício vocês vão colocar agora a mangueira com cordão já dentro da mangueira pelo orifício eu vou deixar essa parte aqui ó concordou para fora que vai servir com um filtro para evitar a mangueira pelo orifício a mangueira pelo orifício a mangueira pelo orifício que você usou para passar com esse mesmo arame que você usou para passar o cordão por dentro da mangueira agora vou fazer uma as que nós vamos envolver aqui a garrafa a pete ela é muito flexível muito maleável então vamos essa parte de baixo aqui ó bem aqui embaixo e vamos torcer vamos prender o arame ao corpo da garrafa se você usasse aqui em cima também tem estrangular que ela tá mais firme ó e ficou firme no lugar agora vou fazer o seguinte eu vou conseguir uma canetinha que é um pouco mais espessa do que nossa mangueira a espessura dela é um pouco maior eu vou fazer uma argola aqui a uns 10 cm de distância aqui do meu gotejador que mais ou menos aonde vamos posicionar o vaso a planta que quer irrigar pode fazer uma distância maior eu vou fazer de 10 cm vou fazer assim pessoal olha só começa a girar eu fiz uma espiral eu vou fazer um acabamento aqui bem na pontinha para evitar acidentes para não se cortar e vou deixar ela um pouco mais comprida deixando uma mola por aqui que vai ser a mangueira ficar fixa a gente tem como deixar fixa a mangueira dessa forma ó passa aqui e ela vai ficar no lugar certinho então é isso pessoal esse é o gotejador tá pronto vamos agora fazer um teste aqui pessoal já enchi de água o gotejador o cordão ele está seco eu só vou virar ele um pouquinho um pouquinho para o homem descer até essa certa altura a água por dentro da mangueira com o cordão descido vai começar a puxar água daqui até embaixo e vocês vão ver a frequência de gotejamento desse 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 gotejador ele é muito melhor daquele que eu fiz só com cordãozinho porque a mangueira ajuda a criar aqui um vácuo aqui dentro de modo que a frequência é maravilhosa espantosa vocês vão ver só o que a gente faz a gente vira um pouquinho vai ter um pouco de água ó vocês não podem ver mas a água já começou a passar por dentro da mangueira olha pessoal começou a botejar olha a frequência olha ali pessoal vocês podem regular o adem assim ó para que ele fique melhor ajustado se fizerem uma bola mais estreitinha a mangueira vai ficar mais firme no lugar se você fizer uma mangueira mais comprida de modo que a ponta da mangueira fica abaixo aqui a frequência de gotejamento vai ser muito maior você vai usar todo conteúdo quanto mais você aumenta a altura da saída você diminui a velocidade do gotejamento e aí a